Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. As crianças, qual a idade que tem mais curiosidade, mais familiaridade com o ambiente marinho? A partir dos 4 anos de idade, eles já estão totalmente envolvidos com as espécies marinhas. E a partir dos 9, 10 anos, as perguntas já começam a ser mais profundas, matar mesmo a curiosidade, o que o tubarão come? O tubarão come gente? O tubarão não come gente. A tartaruga, o que a tartaruga come? O cavalo marinho, como é o cavalo marinho? E a gente vai, durante as atividades artísticas, dando as curiosidades das espécies, passando para eles os hábitos alimentares, as diferenças entre uma espécie e outra. E cada vez mais eles vão aprendendo e vão se fascinando com o mundo da vida marinha.